Boas-vindas à agência. Você teve excelentes recomendações. Este é o seu esconderijo. Compre o passe de batalha para recrutar esta equipe de agentes. Miausculo, algoz felino que faz seus oponentes de gato e sapato. Midas, gênio do crime com um toque de ouro. Maya, especialista de elite que se torna exclusivamente sua. E mais... Ao longo da temporada, você conclui missões para ganhar uma variante bônus para seus agentes do passe de batalha. Espectro ou Sombra, escolha com sabedoria. Você também participará de operações por tempo limitado que alteram o destino da ilha, permanentemente. Seu futuro começa ao comprar o passe de batalha. Você ganha sua equipe de agentes 1.500 V-Bucks e itens inéditos. O futuro está em suas mãos. Sabemos que você tomará as decisões certas. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Basta! 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 Obrigado.